A Sheila ingressar via Zoom. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater o funcionamento do chamado plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais, especialmente em relação aos seus reflexos nas atribuições dos policiais militares que aguardam por horas em delegacias, após o atendimento de ocorrências que exigem a condução dos envolvidos, a exemplo da Lei Maria da Penha e situações de flagrante. O presidente se informa recebendo a seguinte correspondência, o FIS da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativa ao requerimento 11-730 de 2022, de autoridade de deputado, informando que quando o PSI em questão foi solicitado em março de 2020, o sistema prisional do Estado apresentava um cenário bem diferente do atual. Após isso, houve mudança na legislação relativa aos prazos de termo dos contratos por tempo determinado, e isso resultando em mais de duas mil rescisões e a necessidade de se otimizar os escassos recursos humanos disponíveis, atendendo o disposto do Decreto 47-904-2020, o qual dispôs sobre o plano de contingenciamento de gastos do Poder Executivo Estadual. Assim sendo, em 2021, o Departamento Penitenciário, DEPEN, da pasta, estudou a possibilidade de desativar oito unidades prisionais, cujas estruturas estavam precárias, porém, isso não se concretizou, e então foi imprescindível manter esses policiais penais nessas unidades que permaneceram em funcionamento. Disso resulta até o presente a escassez de servidores e a impossibilidade de se convocar os aprovados no referido PSI. Explicou, por fim, que a esse quadro se soma a expressiva diminuição de escoltas judiciais em razão das audiências por videoconferência, de onde serem necessários uma nova análise do cenário e estudo acerca da demanda para o quadro de efetivos destinado à composição das bases da Central de Escolta, contudo, já tendo havido manifestação positiva do DEPEN para a prorrogação da vigência desse PSI, para que as convocações e remoções ocorram de forma eficiente. Oficio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativa aos requerimentos 11.842 e 11.843, de autoria dos deputados, informando que as servidoras Ana Tereza Lima Almeida e Larissa Rosa Felice foram transferidas a pedido para o município de Diamantina, após prévio ajuste entre as mesmas e a administração para exercer as funções de escrivão na DOC, sem caráter permanente ou habitual, sobretudo diante do déficit de servidores da instituição. Mencionou que a PCMG tem procurado otimizar os recursos humanos com o objetivo de manter o atendimento público de forma ininterrupta e abrangente. Ressaltou que não há ilegalidade no fato de as servidoras serem investigadoras de polícia e exercer nas condições vivenciadas na unidade em que presta serviço à função de escrivão de polícia. É isso que foram nomeados 397 escrivães de polícia no último concurso público, os quais estão frequentando o curso de formação na CADEPOL, pelo que serão desigualdados ao final. Por fim, no tocante, a promoção destacou que, no dia 10 de novembro de 2022, foi publicada a edital prevendo 10 vagas para o cargo de investigador de polícia nível 3. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proporções da comissão. Requerimentos da ilusa deputada delegada Cheira, que também já se faz presente na reunião de forma remota. A deputada que subscreve requer de vossa excelência os termos regimentais. Seja formulado o voto e congratulações com o subcomandante Rafael Gonzaga Tasca, pelo destaque de sua atuação como policial militar. É querendo que seja dada ciência à manifestação ao subcomandante Rafael Gonzaga Tasca, na avenida Coronel Jovo Soares Nogueira, 281, em Confidentes, Contagem. Também requerimento da ilusa deputada delegada Cheira, que seja formulado o voto e congratulações com o tenente-colonel Rafael Januzi Bernardes, pelo destaque de sua atuação como policial militar. E seja dada ciência ao mesmo. Também requer que seja formulado o voto e congratulações com o tenente-colonel Rodrigo Saldanha, pelo destaque de sua atuação como policial militar. Requer que seja dada ciência dessa manifestação ao iluso tenente-colonel. Também requerimento da ilusa deputada delegada Cheira. E seja reformulado o voto e congratulações com o segundo batalhão de policiamento especializado pelos 24 anos de existência e pelos nobres serviços prestados à sociedade mineira. Que seja dada ciência dessa manifestação ao tenente-colonel Rodrigo Saldanha, na avenida Anjos, coronel Jovo Soares Nogueira, 281, em Confidentes, Contagem. Em votação, os requerimentos. Senhores deputados, com a prova permaneça com cinco anos. Aprovado. Passa a presidência do trabalho ao deputado João Leite, considerando requerimentos de minha autoria. Tem a palavra a vossa excelência. Primeiro requerimento, seja encaminhado ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo providência para que o prazo de validade do certame regido pelo edital CFO 2022 seja prorrogado de modo a permitir o aproveitamento dos candidatos já aprovados, porém excedentes. Destaca-se que, no último, a Assembleia Fiscaliza foi informado que um dos objetivos estratégicos da Polícia Militar é garantir o efetivo necessário ao cumprimento da missão institucional, assim, consoante os princípios da economicidade e da eficiência, solicitamos o apoio para a aprovação do pedido de providência, que o prazo de validade do certame regido pelo edital CFO 2022 seja prorrogado. Outro requerimento, que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedindo informações à quantidade e quais os batalhões de Polícia Militar operacionais e especializados estão sem o serviço de sentinela atualmente, considerando-se os turnos diurnos e noturnos. Também que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, à Polícia Militar de Minas Gerais, ao Corpo de Bombeiros Militar, à Polícia Civil e à SEJUSP, pedido de providência, para, consubstanciadas nas informações apresentadas a essa comissão durante a 51ª reunião extraordinária, enviar com a maior brevidade possível documento constando, um, percentual atualizado de gastos com o Estado e com o pessoal, dois, os seguintes dados relacionados ao pessoal policial e administrativo dos seguintes órgãos de segurança por Estado, PMG e CBMMG, um, o quantitativo total atualizado de vacâncias com a indicação separada por posto de graduação, também, dois, o quantitativo total e também separado por posto de graduação de cargos das carreiras administrativas que estavam ocupadas no dia 30 de setembro de 2015, data em que o Estado atingiu o limite prudencial de gastos com o pessoal, considerando-se que a ocupação vigente na data mencionada tem servido de referência para o Poder Executivo Estadual proceder a novos provimentos de postos de graduações e cargos administrativos nessas instituições, PCMG, o quantitativo total atualizado de vacâncias por carreira, delegado de polícia, escrivão de polícia, investigador de polícia, perito criminal, médico legista, analista da Polícia Civil, técnico assistente da Polícia Civil e auxiliar da Polícia Civil, dois, o quantitativo total e também separado por cargos das carreiras policiais e administrativas que estavam ocupadas no dia 30 de setembro de 2015, data em que o Estado atingiu o limite prudencial de gastos com o pessoal, SEJUSP, o quantitativo total atualizado de vacância por carreira policial penal, agente de segurança penitenciária, agente de segurança sociocativo e cargos das carreiras administrativas, dois, o quantitativo total e também separado por cargos das carreiras policiais e administrativas que estavam ocupadas no dia 30 de setembro de 2015. Informo na oportunidade que esse requerimento integra as atividades de monitoramento intensivo a serem realizadas por essa comissão no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, tendo por temático o efetivo das forças de segurança do Estado, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 23 de março de 2022. Outro requerimento, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e aos membros do Comitê de Orçamento e Finanças, com o fim, pedido de providência para convocar com urgência para as demais fases da seleção e classificação os 256 candidatos aprovados na prova objetiva do concurso público para o provimento do cargo de perito criminal, edital 03-2021. Outro requerimento, seja encaminhado ao secretário Rogério Greco, titulado da Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, seja justo, pedido de providência para solucionar com urgência a falta de efetivo na penitenciária de Francisco Sá, onde, não obstante de segurança máxima, apenas 10 policiais penais por turno, são responsáveis por 20 postos de serviço que requerem acautalamento permanente. Ademais, para além da sobrecarga de trabalho, os servidores são submetidos às escalas desumanas. Assim, diante da gravidade exposta, contamos com o apoio dos pares. Também que seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para designar com urgência os dois investigadores e o escrivão de polícia para compor o quadro de policiais da delegacia da comarca de Coromandel, conforme solicitação da delegada titulada ao município de Coromandel, além de fazer divisa com o Estado de Goiás, abrange os distritos de Alegre, Santa Rosa, Lagamá dos Coqueiros, Monteiro e Pântano, sendo que a citada delegacia também atende os municípios de Abadir dos Dourados, que possui uma extensa área rural. Estes são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Srs. deputados e a deputada, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Presidente, você gostaria de esclarecer uma falha na comunicação interna nossa, aqui da Assembleia, uma vez que essa audiência, ela necessita ser remarcada para um novo momento, por impedimento de comparecimento do chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O chefe da Polícia Civil já havia até designado alguns delegados de polícia para que comparecerem, para responderem sobre o tema. Mas, conversando eu e o deputado João Leite, entendemos que o tema é algo muito, eu diria, complexo, necessário, uma discussão com a presença do chefe da Polícia Civil. Até porque os primeiros a serem prejudicados, com maior frequência, tem sido a população, especialmente vítimas e testemunhas que ficam aguardando por dezenas de horas, 10, 20, 30 horas na fila, aguardando o atendimento do plantão digital. Mas, considerando a necessidade, inclusive, aqui, registrar, agradecer a presença e convidar a tomar assento para que acompanhe aqui, inclusive, o depoimento de um colega nosso que veio de Teóflotone, para essa audiência pública. Aqueles que vieram de Belo Horizonte, as nossas desculpas pela falta, pela falha da comunicação aqui interna da Assembleia. Mas nós precisamos, inclusive, ouvir mais um caso que a APMN, que é a Associação dos Praças dos Policiais do Nordeste Mineiro, sediada em Teóflotone, e que aqui seu presidente comparece, trazendo mais um caso concreto do que o plantão digital tem feito em termos de estragos na integração e na política pública que deve ser entregue ao cidadão. quanto à nossa preocupação, e a gente coloca isso, o deputado João Leite tem colocado isso muito claramente, a preocupação maior nossa, primeiro, é a população. Ninguém aqui precisa ter dúvida nenhuma. É quem paga os impostos, é quem nos paga. Paga este deputado, é o deputado João Leite, a delegada Cheira, paga os policiais militares, os policiais civis, que recebem do imposto pago pelo contribuinte e a ação de polícia. A política pública, a segurança pública, ela está desejando por causa da implantação do plantão digital. Então, quero aqui registrar e convidar a tomar assento à mesa o tenente-coronel Miller França Michalic, que é o chefe da sessão de operações do Estado-Maior da Polícia Militar, que neste ato representa o coronel Rodrigo Souza Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar. Convidar aqui o doutor Wilton Ribeiro de Salles, presidente do Sindicato dos Peritos Criminais do Estado de Minas Gerais, registrar e agradecer a presença do perito Elber Dornas, também que se faz presente. Convidar aqui o segundo sargento PM Luciano Santana Bremer, presidente da Associação dos Praços do Interior de Minas Gerais. Nós seremos breves, porque a audiência pública, ela vai ocorrer ainda. Então, é só para deixar isso aqui registrado, nós estamos acertando uma data com o chefe da Polícia Civil. Nós oficiamos o chefe da Polícia Civil na data de ontem, dizendo a ele que a presença dele era imprecedível, ele nos informou que havia hoje um compromisso também pela Instituição Polícia Civil e eu disse a ele que era necessária a presença do próprio chefe, porque, infelizmente, em determinados momentos, determinadas matérias, tem que ser o titular que tem que vir aqui tratar do assunto, até pela autonomia que o titular da pasta tem em tratar determinadas matérias e responder determinados questionamentos e esclarecer o que, de fato, está sendo feito. Temos conhecimento que parece que a Polícia Militar e a Polícia Civil teve novo encontro, nova discussão e medidas foram adotadas. A única coisa que eu tomei conhecimento, eu não sei quais são as medidas, qual foi o encontro que gerou, que, inclusive, o deputado João Leite tem um documento produzido desse encontro. O fato é, nós temos um problema, deputado João Leite, e eu queria que a V. Exª, passando a palavra para a V. Exª, como também autor do requerimento, a V. Exª também pudesse trazer aqui o fato concreto que a V. Exª foi acionada no gabinete. Não há como a gente ficar de braço cruzado. O deputado recebe uma demanda e a gente avalia a gravidade e a necessidade dela. Tem como você ficar parado no gabinete? É eu, B. Não, não vou fazer nada, eu vou ficar quieto. Não tem como. Uma palavra do deputado João Leite para as suas considerações. Muito obrigado, bom dia. É sempre um prazer receber aqui aqueles que operam a nossa segurança no Estado de Minas Gerais. E é claro que é com muita preocupação que nós vivemos esse momento, especialmente em relação à questão de efetivo e os planejamentos para minorar esse problema. Há muitos anos atrás, nós já tínhamos visto esse problema quando a gente tem que ter a polícia civil adotou o plantão regionalizado. Isso trouxe para, especialmente, os policiais militares, a própria polícia civil, os peritos, uma situação muito desagradável e também para a população de Minas Gerais. Hoje nós avançamos para o plantão digital. Se tinha coisa ruim, agora piorou mais, piorou para os operadores de segurança pública, para a população. E outro dia eu recebi uma reclamação daquelas que eu trouxe imediatamente para a Comissão de Segurança Pública, uma líder feminina dizendo do problema que eles estão vivendo em Betim, infelizmente, uma cidade com muita violência contra a mulher. E a Delegacia de Proteção às Mulheres fecha na sexta-feira em Betim e só abre na segunda-feira. Então, a mulher, a cidadã, ela é alvo, então, no final de semana todo de agressão, quando sobrevive nesse final de semana. Então, a coisa é muito séria. O deputado Sargento Rodrigues, sempre muito atento, chamou essa audiência, mas ela não é possível ser realizada sem a presença daqueles que, de alguma forma, criaram e apoiaram esse sistema e que nós estamos vendo que, lamentavelmente, não atende a população de Minas Gerais. E a Assembleia Legislativa, o Parlamento Mineiro, como representante dessa população, tem que se manifestar, e é isso que, imediatamente, o presidente dessa comissão, o deputado Sargento Rodrigues, fez. Não é possível ficarmos assistindo as mulheres de Betim totalmente desassistidas, aguardando todo o final de semana. Alguém me disse assim, mas a Polícia Militar cuida. Cuida como? Vai para onde essa mulher? O fórum fechado, a delegacia fechada, vai andar com a mulher na viatura o final de semana todo para que ela não morra? Como é que funciona isso? Então, está errado e tem que ser resolvida essa questão. Para além dessa audiência que o deputado Sargento Rodrigues apresenta, ele tem como presidente dessa política na Assembleia Legislativa, ainda a Assembleia fiscaliza, em que terão que estar os responsáveis para, especialmente, explicar essas questões. E, por isso, acompanho aqui o presidente, dando apoio e força para ele, continuar esse belíssimo trabalho que ele realiza e também ouvirmos os líderes que vieram aqui, estão presentes para mostrar o risco que nós estamos vivendo em Minas Gerais agora. E eu estou aqui também presente para acompanhar essa fala. Obrigado, presidente. Retorno a palavra para a V. Exª. Obrigado, deputado João Leite. Deputado João Leite, esse assunto é um assunto que, infelizmente, ele foi conduzido de forma, vou falar equivocada, pelo chefe da Polícia Civil. Numa tentativa de resolver problema de efetivo, de déficit efetivo, tenta criar um determinado a ação da polícia, como nós sabemos que aconteceu com o plantão regionalizado. Águas férreas. Agora nós estamos assistindo vítimas, testemunhas, aguardando por horas e horas a fila do plantão digital. Bom, se isso não fosse algo tão grave, nós temos, do outro lado, a retirada de policiais militares das ruas. Então, nós travamos as duas forças, nós prejudicamos as duas forças policiais. Não tem como. Tem que chegar para o governador do Estado e falar, olha, não tem como. O ponto nevral, Bremer, é esse. Não tem como. Tem que chegar para o governador do Estado e falar, não tem efetivo que dê conta. Não há como exercer a função de polícia judiciária sem efetivo. O senhor está aqui autorizando um concurso para mil, autoriza para dois mil, no ano que vem mais dois mil, no outro ano mais dois mil, para recompor o efetivo. Por mais tecnologia que nós venhamos lá, a tecnologia, deputado João Leite, ela não funciona sozinha, não. E o limite da tecnologia é você ter a tecnologia e não ter sequer o efetivo para monitorar, manusear. Não há como fazer milagre. Delegado de polícia, escrivão, investigador, perito, médico legista, tem como fazer milagre, não. Milagre da multiplicação dos pães, isso é para Deus. Como se você multiplicar um homem dentro da delegacia, ele vai ficar exausto, sobrecarga de trabalho dos policiais civis. A sobrecarga de trabalho leva ao afastamento dele por questões de saúde e, ao afastar qualquer integrante, a coisa piora mais ainda. E o prejuízo de quem? Do cidadão que paga a conta e dos policiais que ficam sobrecarregados. Você acha que é bom, deputado João Leite, ver uma viatura da PM parada há 30 horas? Vamos trazer o exemplo aqui do Bremer. Você vai, Bremer, vou passar a palavra para você. Você fala daquele primeiro episódio do ofício que você encaminhou à comissão, fala do primeiro e fala do atual. Ok? Nós seremos breves. Uma palavra o segundo sargento PM, Luciano Santana Bremer, presidente da Associação dos Praços do Interior de Minas Gerais. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, deputado sargento Rodrigues, bom dia, deputado João Leite, senhores que acompanham a mesa, bom dia. Bom dia a todos presentes. Nós temos recebido, por várias vezes, de policiais militares, reclamações a respeito do plantão digital na nossa região. A primeira reclamação foi de um sargento que, ao assumir serviço às 23 horas, ele foi empenhado em uma ocorrência de Lei Maria da Penha. Eles iniciaram às 23h40 na delegacia e foram atendidos às 5h30 da manhã. E lá estavam as testemunhas, a vítima e o autor. A preocupação é devido ao pouco efetivo que nós estamos tendo e essa viatura fica por horas aguardando na delegacia. Segundo informações do militar, nesse dia havia três delegados de plantões no plantão digital. Então, muitas cidades para serem atendidas por três delegados. Sobrecarrega realmente. A gente entende que a intenção foi boa, mas, infelizmente, a população e também os operadores da segurança pública estão sendo prejudicados. No interior, não tem como, deputado, cumprir o banco de horas. O policial vai juntando horas e o comandante de destacamento, senhor, não tem como dar essa folga para ele de imediato. E isso vai passando. Logo depois, nós recebemos uma outra denúncia de uma viatura da cidade de Novo Cruzeiro, que são 100 quilômetros de Teóflotone. Eles chegaram na delegacia por volta das 22 horas e só foram liberados às 8 da manhã do outro dia. Lembrando que, Novo Cruzeiro, a viatura que estava de plantão na cidade teve que se deslocar. Ficou o plantão na cidade. Se ocorresse alguma coisa, não teria uma viatura para deslocar para o atendimento da ocorrência. Bremer, repete novamente a ocorrência, a cidade, o tempo de deslocamento. É bom quem está nos assistindo ver isso novamente. A cidade é Novo Cruzeiro, 100 quilômetros de distância de Teóflotone, gasta em torno aí uma hora e meia de viagem. Eles iniciaram às 22 horas em Teóflotone e foram liberados 8 horas da manhã. Do dia seguinte. Do dia seguinte. Ok. Ontem, a gente, deslocando para a Teóflotone, quando nós chegamos aqui, um policial, um sargento da PRV de Teóflotone, sabendo que a gente estaria aqui debatendo o assunto, mandou até o Redes aqui para confirmar. A ocorrência iniciou às 20h45 e teve término 7 horas da manhã na delegacia. Até ele, as vítimas, o autor e a equipe serem ouvidos, eles saíram 11 horas de segunda-feira. Iniciou às 20h45 do domingo e saíram 11h da manhã de segunda-feira. Então, vamos repetir. Domingo foi dia 4. 4. Então, a viatura começou a ocorrência a que hora? Chegou na delegacia 20h45. Ah, não. Chegou na delegacia 20h45. Isso. E foi sair a que hora? 11h da manhã. 11h da manhã do outro dia. No dia 5. Foram quantas horas? Foram mais de 12, não é? Mais de 12. 15h, aproximadamente. 15h. Bom, esse é um exemplo, eu vou dizer até assim, abreviado. Porque ali naquela região nós já tivemos uma ocorrência de 42h. Sim. E o que me deixa entristecer com esse assunto, deputado João Leite, o Bremer trouxe ali Novo Cruzeiro, mas nós fizemos, inclusive, doutor Larares, uma emenda impositiva, livre, para que resolvesse pontualmente o problema do plantão digital, nós trouxemos aqui em audiência pública o delegado, o doutor João e o tenente-coronel Guilherme, para discutir pontualmente a questão de águas formosas, para que os sete municípios do entorno pudessem ser atendidos ali por esse plantão. mandamos o recurso e até hoje não foi implantado. E o recurso era para quê? Compra das TVs, computadores, todos aqueles equipamentos que são necessários para implantação. O plantão digital não pode ser algo que pode ser banalizado na Polícia Civil. O plantão digital, deputado João Leite, talvez aqui nem todos vão conhecer, V. Exª, sim, até porque com 28 anos de mandato, conhece bem o território mineiro. O plantão digital é para situações hipotéticas, como a do Noroeste, que nós temos Formoso, distante a 130 quilômetros de Buritis, que, por sua vez, está a 150 de Unaí. Chapada Gaúcha, que está a 100 quilômetros de Arinos, e Arinos, 150 quilômetros de Unaí. Então, nós temos 250 e 280 quilômetros. É a maior distância que nós temos de um plantão digital, de uma delegacia de plantão, não virtual. Com delegado, escrivão, investigador, todo mundo lá. Então, a concepção de um plantão digital é pontual, é para facilitar o ponto. Mas nós estamos vendo que o plantão digital só está crescendo. E a deputada delegada Sheila trouxe aqui, deputado João Leite, uma fala muito importante. E aí não é alguém desconhecido do meio, é uma delegada que trabalhou efetivamente. Como é que ficam os crimes, principalmente os chamados crimes sexuais, acusações graves, que ela diz que requer a perspicácia do próprio policial naquela entrevista? Como é que fica isso? Que é essa falta de tato, Ilber? É melhor você falar com um policial militar na rua. Olha, você vai ter contato virtual. Como é que você consegue fazer um interrogatório desse cidadão? Chegou uma denúncia de crime de estupro, abuso sexual, pedofilia. Como é que você faz essa entrevista? À distância? Olha, eu não sou delegado de polícia, não. Mas os 15 anos que eu passei na polícia, 11 na rua, 11 anos fazendo milhares de interrogatórios na rua, daquela prévia que a gente sempre dá, você não tem como fazer isso virtualmente. Isso é... Se alguém chegar aqui e falar, não, deputado, tem sim. Eu falo, você vai contar mentira para outro. Para mim, não. Não sou delegado de polícia. Mas a função que eu exerci na rua, só no comando de viatura rotão, foram seis anos. Eu sei que quer entrevistar preso ou um suspeito de um crime. Não tem como. Os dois exemplos que o sargento Bremer trouxe aqui são fatos. E aí, a viatura fica 15 horas? Ela saiu de onde, Bremer? Novo Cruzeiro. Novo Cruzeiro. Alguém aqui acha que Novo Cruzeiro tem mais de uma viatura no patrulhamento noturno? Eu afirmo. Não. Não tem mais que uma viatura no turno de serviço. Porque também a PM está passando por dificuldade de efetivo. O mais gritante é da Polícia Civil. Então, deputado João Leite, é triste saber que o doutor Joaquim, ao invés de buscar o efetivo, ele está ampliando o plantão digital. É triste, mas nós teremos a oportunidade de trazê-lo aqui para o debate. Espero que as tratativas com a Polícia Militar estejam facilitando a vida do cidadão. Primeiro, do cidadão. Porque é triste você ver que o cara foi vítima de um roubo à mão armada, mais conhecido como apelido de assalto. Aí ele vai sentar 15 horas ou dentro de uma viatura ou aguardando assentado na delegacia. 20 horas. Porque o autor do crime, viu, comandante? Você pode mofar lá no xadrez da viatura. Você pode mofar. O bandido pode mofar no xadrez da viatura. Não tem problema nenhum. Agora, a vítima e a testemunha não podem. O cara que paga o imposto, ele que nos paga, é ele que vai ser maltratado? A população não pode aceitar isso passivamente. E nós que representamos o povo, nós temos mandato para isso, nós temos que falar em nome do cidadão, deputado João Leite. Você listrou o assunto aqui muito sério. Como é que fica sem um plantão, em Betim, como fato concreto, exatamente no final de semana, em caso de lei Maria da Penha, onde as agressões acontecem mais? Mas por que acontecem mais? Porque o cara enche a cara no final de semana. e aí ele bebe e, muitas vezes, a discussão com a esposa leva à agressão. Eu indago ao convidado, o Hilton Ribeiro, se deseja fazer uso da palavra, até porque nós já queríamos fazer o registro aqui do Bremer, foi bom que, em que pese a ausência do chefe da Polícia Civil, mas isso já foi devidamente esclarecido. Nós temos mais elementos. Vamos pedir para deixar a ocorrência aqui, que é uma das dezenas. E eu vou pedir o comando da Polícia Militar, na pessoa do Tenente-Coronel Millen, que providencie as ocorrências com o maior tempo, porque o comando tem isso. Tempos assim, exorbitantes. Quanto tempo as ocorrências se caram? Ocorrência de 20, 30 horas, 40 horas. Com a palavra o Hilton Ribeiro. Bom dia, presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Sargento Rodrigues. Bom dia, deputado João Leite, demais deputados que se encontram de forma virtual e aos demais componentes da mesa. Deputado, o que acontece é que esse plantão digital está vindo totalmente de encontro ao artigo 169 do CPP, porque, primeiramente, a autoridade policial comparece ao local de crime visualizando a necessidade de chamar a perícia, ele pega, aciona a perícia, isola o local, deixa o local na condição de ser realizada a perícia e aciona a perícia. O que está acontecendo com o plantão digital está até aqui, o senhor pode ver aqui no... O senhor pode ver aqui no documento que eu trouxe, que é o procedimento operacional padrão do plantão digital. O que é que acontece? Nesse documento, fica bem claro que, diante da necessidade de exame pericial imprescindível para decisão do delegado de plano digital, este requisitará ao perito criminal de plantão a realização de exame, que será executado conforme procedimento padrão, obedecido, em qualquer hipótese, o contido no Código de Processo Penal e legislação correlata. O exame paxológico preliminar será feito pelo perito criminal na sede da delegacia de polícia do local da ocorrência onde a droga foi entregue. Então, para o senhor ver o que acontece, nós não temos um contingente de peritos criminal para ficar rodando 150 quilômetros, 200 quilômetros de uma cidade para outra. A maior parte do interior trabalha-se um perito no plantão. Então, essa portaria do nosso chefe de polícia, a gente, enquanto sindicato, nós estamos até entrando com a ação na justiça para a gente acabar com ela. Porque isso aqui, de uma forma totalmente contrária à lei, ele está dando uma condição, por falta de pessoal, por falta de delegados, talvez, mantém-se aqui na cidade de administrativa três, quatro delegados de plantão com alguns escrivães e tomando conta de várias cidades pelo interior de Minas. Como que ele vai saber da particularidade do que está acontecendo lá em Teoflotone? Ele entrega na mão do investigador, que o investigador vai relatar para ele o que está acontecendo, e ele, de pronto, ele já vira e fala, determina perícia. Aí o perito chega em um local que não houve arrombamento, não, 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 temos várias ocorrências aqui pedindo perícia, local, por exemplo, onde a porta estava aberta, alguém entrou, tirou alguma coisa, nós vamos fazer perícia de quê? Uma senhora, por exemplo, que acha que uma empregada dela abriu a bolsa dela, furtou uma quantia, que ela não sabe o valor, onde que entra a perícia nisso? Então, a perícia não está conseguindo, nós não estamos conseguindo exercer o nosso trabalho pela movimentação que nós temos, de viaturas no interior, peritos viajando 120, 130 quilômetros. Conversamos com os policiais militares, que são os diretamente ligados com a perícia, eles falam que não precisa de perícia, mas, quando chega no plantão digital, a autoridade policial já vira e já coloca de pronto, determina o perícia. Então, deputado, são, hoje, pelo que eu vejo, são 160 unidades por todo o Estado, depois vou passar para o senhor o nome de todas as cidades que estão dentro desse plantão digital. Temos de ver uma coisa, a perícia não trabalha de forma digital, nós temos de estar no local. Se a polícia civil não se faz presente no local, a autoridade policial não se faz presente no local, como nós seremos acionados? A polícia militar não tem que ficar lá aguardando por horas e horas e horas, que isso aí é até uma falta de cooperação para a nossa co-irmã, que isso não deve acontecer nunca, que eles estão lá, eles são os primeiros a proteger a nossa sociedade, e a nossa sociedade não pode passar por esses momentos. Uma perícia, por exemplo, que um perito, ele fica, por exemplo, ali agarrado com a situação de uma viagem que não necessita de perícia, enquanto a rodovia precisa de perícia, um homicídio dentro da cidade precisa de perícia. Então, eu acho que essa delegacia virtual, eu acho que ela precisaria ter passado por essa casa, não ter sido feita simplesmente em uma portaria. Ela deveria ter passado por um estudo, um melhor estudo dentro dessa casa, para nós podermos ter debatido cada classe, a polícia militar, os peritos criminais, os médicos legistas, os investigadores, os escrivães, como seria feito isso. Agora, ela se formou, se andou, alguns olharam, alguns deram parecer, e hoje estamos aí com essa bomba nas nossas mãos. Deixo bem claro, com todo respeito aos policiais militares, que eu tenho visto os relatos de alguns peritos, que as viaturas ficam lá 16 horas, 17 horas, 20 horas, e isso aí quando se tem a boa vontade de ir lá atender. Porque já teve situação do perito criminal estar dentro da unidade e chamá-lo 11 horas depois para fazer uma constatação. Eu estava aqui, mas a gente não sabe o que acontece no mundo e fora. Então, deputado, parabéns pela iniciativa, o presidente lá da associação, parabéns por ter encaminhado esse documento. Encaminhamos um documento aí sobre a cadeia de custódia também, que está dando um pano para a manga. Então, senhor deputado, muito obrigado a essa comissão. Eterno deputado João Leite, muito obrigado. Que Deus os abençoe. A presidência agradece a participação do doutor Wilton Ribeiro. Indaga o tenente-coronel Miller, se deseja fazer uso da palavra nesse instante. A presidência vai suspender por um minuto para a recomposição do coro. Estão suspensos os nossos trabalhos por um minuto. E também para que dois novos requerimentos sejam elaborados para submeter a votação. Suspenso os trabalhos por dois minutos. E o requerimento para visita em loco. A comissão verificar o funcionamento, as condições de trabalho, o efetivo, as condições de trabalho de policiais civis e militares, presencialmente. Acho que é importante, deputado João Leite. Eu e vossa excelência precisamos ir pessoalmente e conhecer. Porque aí a gente vai com a TV Assembleia e a gente mostra claramente o que está acontecendo, acompanhado da consultoria e a TV Assembleia. Para a gente conhecer, porque, por mais que a gente fale aqui, parece que nossas vozes não estão ecoando na direção correta. Então, nós vamos lá dentro da delegacia e mostramos quem é o delegado que está respondendo por ela, qual é a fila que está acontecendo, quanto tempo as viaturas estão paradas, conversamos com as vítimas e testemunhas. Aí a gente vai conhecer o efetivo da polícia civil, as condições de trabalho, do ponto de vista logístico, do ponto de vista do efetivo humano, da polícia civil, as condições de trabalho dos policiais militares e há quanto tempo eles estão aguardando na fila do plantão digital para que os flagrantes sejam realizados. E de que forma também são realizados. Para a gente conhecer isso com um detalhamento maior, deputado João Leite. Estão suspensos os nossos trabalhos, caso os convidados queiram se retirar, podem ficar à vontade. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do deputado João Leite, sargento Rodrigues, com o seguinte teor. Os deputados que subscrevem requerem a voz ser nos termos do artigo 100, inciso 6 do regimento interno, seja realizada a visita às delegacias de polícia localizadas na região metropolitana do município de Belo Horizonte, no município... O que você colocou aqui? No município de Belo Horizonte. Região metropolitana de Belo Horizonte para conhecer, em loco, as condições das unidades policiais que utilizam o serviço do plantão digital, avaliando especialmente o efetivo e as condições de trabalho dos policiais civis, bem como a quantidade de horas que os policiais militares permanecem aguardando o atendimento nessas delegacias e como as oitivas remotas do procedimento virtual estão sendo realizadas. O segundo requerimento é que seja realizada a audiência pública para debater as questões do plantão digital, especialmente conhecendo os graves problemas... com o seguinte teor, deputado João Leite. O deputado que subscreve requer, de vossa excelência, seja realizada a audiência pública para debater com a presença do chefe da Polícia Civil o funcionamento do chamado plantão digital, inclusive em relação aos seus reflexos nas atribuições dos policiais militares que aguardam por hora em delegacias após o atendimento de ocorrências que exige a condição dos envolvidos, bem como a Lei Maria da Penha em situações de flagrante. E, por outro lado, também a questão do tempo em que vítimas e testemunhas ficam aguardando por dezenas de horas na delegacia. São esses os dois requerimentos. Em votação, os requerimentos, os senhores deputados, senhoras deputadas que aprovam permanecem como se encontram. A presidência agradece a presença dos deputados Cássio Soares e João Magalhães, agradecendo vossa excelência pela gentileza de compor o coro dessa comissão. Muito obrigado aos ilustres colegas deputados. Muito obrigado, João Magalhães e Cássio Soares. Já estão liberados. Eram apenas dois requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, amanhã, dia 7 do 12, às 10 horas, para debater a plantação de sistema para acompanhamento e controle prévio das escalas ordinárias de trabalho dos militares, as quais devem ser publicadas em cinco e sete dias, no mínimo, com sete dias de antecedência, por força do parágrafo terceiro do artigo 15 da Lei nº 5.301, de 69, acrescido pela Lei Cumprimentar nº 168, de 2022. Determem a lavatura da ata e encerro os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.